A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou? Acabou! Só um pouquinho aqui! Yes! O que é isso? Ela vai contar do bem? O que é isso? Contará do mesmo jeito. Ela vai nunca. Eu fiz um pouquinho de água. Vamos tomar só dois, tá? Eu consegui. Acabou? Ainda a cabeça. Ainda a cabeça. Ainda a cabeça. Um, dois. Meu Deus! Agora é difícil. Tchau! Tchau! O que é isso? mais acima da orelha? é, pode colocar veja aqui como é que está mais ou menos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. O que é isso? Não, não, não. Abre, pega a perna e abre, não é assim. Você, 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 você. Oi, boa tarde, cabia. Pode sim, pode apagando, porque a pedagogia vai salvando também algumas atividades aqui das crianças, tá bom? Pode apagando. Pois, obrigada. Vamos encerrar o grupo agora. Qualquer coisa vocês podem postar todos os dias a atividade. Bom, muito obrigada. Até mais, filhos. Ele tá descarregando, já pensou. Eu fechando cinco turmas, cinco turmas. É igual você vai morrer no meu pete. Eu vou morrer, né, Abra? Você vai morrer só no meu pete, no nível 5 do meu pete. Pode apagando, pode sim, pode apagando, porque a pedagogia vai salvando também uma atividade aqui das crianças, tá bom? Pode apagando. Pode apagando, pode ser alto, a dor, qualquer coisa, vocês podem postar. Eu vou te apagando, muito obrigada, muito obrigada. E até mais, filhos. Tchau, tchau. E eu, aqui, só com o cabelo de jovem, sabe? Deixa pra fazer outras sete anos, já é papo, é, a gente pode fazer outras sete anos. Assim, 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 assim. Aí tu tá muito esperto. Assim, 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 assim. E aí? 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 E depois eu vou dar o contato dele, porque é a trama que não é estudantil, vai dar uma vez. A gente vai dar o contato para vocês. Olha gente, quando não fica parado, pode ficar um pouquinho mais na frente. Fica parado e deixa, vamos tomar sorvete, tá bom? Quer te ver essa camarada aqui? Levante assim a cabeça, vamos tomar sorvete, é assim. Não, mas bote assim. Não, mas bote assim. O dilema vai ficar com a sua. Só os cantinhos que não tem como subir, assim para não perder. Não vou, quando secar, vai subir mais alto. Não, não, já vai.